Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, antes de mais nada, quero convidar vocês para me seguirem no Instagram, esse que está na tela, arroba André Pontes. Sigam lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês também para acessar o site colunadatv.com, para curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias lá. Agora, se você está chegando pela primeira vez nesse humilde canal, ou assiste os nossos vídeos aqui nesse canal e não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo. Bom, a história é a seguinte, gente. Hoje eu falo com vocês sobre César Filho, que é um dos maiores apresentadores do Brasil, e um dos maiores comunicadores do Brasil, tem uma vasta experiência na televisão, já foi apresentador de telejornal no SBT, já foi ator de novela, já fez de tudo na TV. Atualmente ele é um dos apresentadores do Hoje em Dia da Record, né? Programa exibido aí nas manhãs da Record. E para quem não sabe, o César Filho está passando por um momento difícil. Ele está internado há cerca de uma semana em um hospital em São Paulo, tratando o Covid-19. Está bem, tá, gente? Está bem. A esposa dele, a Elane Michele, até gravou um vídeo esses dias para tranquilizar o público, para tranquilizar os fãs. Ele está bem. Tudo indica que ele terá alta nesta quarta-feira, até o momento que esse vídeo está sendo feito, não teve alta ainda, tá? Ele está com Covid-19, né? Não está internado, mas está bem, tá? E a esposa dele, a Elane Michele, como eu falei, ela também está com Covid-19, só que ela não está internada, ela está em casa, né? Ela disse que ela estava sintomática, sem sintomas, mas depois começou a ter alguns sintomas leves. Então, o César Filho está bem, né? Mais um famoso aí que contraiu o Covid-19. Esperamos que ele consiga se recuperar de fato, a esposa, a família, porque ele forma uma família muito linda aí com a Elane Michele e filhos, né? Então, torcer aí para o César Filho, que é um grande comunicador. E quando a gente gosta da pessoa, né? A gente torce. Mesmo que a gente não goste, né? A gente tem que torcer pelo próximo, né, gente? Então, é isso. Melhoras aí para o César Filho ir família. E que ele possa voltar aí a animar nossas manhãs lá no Hoje em Dia da Record, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Quero lembrá-los, tá? Que daqui a pouco tem mais um vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto que eu trago para vocês, para você não perder. Tem que ficar ligados aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder o nosso próximo vídeo que começa daqui a pouquinho, hein? Eu espero vocês, então, até daqui a pouco, hein?